Aí, é o DJ Gomes, original tá Esse é o WC no Beach Dias e noites vivendo aventura Típico de hoje, vivendo a noturna Junto com a chuca, não recuso puta Sem dona, eu sou piralata de rua Tô, uma por toda a capital Fumando só gelo, parece Natal Presente pra elas, tá tudo normal No clima sereno, elas me pedem pau Mas, claro, eu não vou recusar Se quiser de novo, é só me chamar Tô em todos os cantos, em todos os lugares Me aciona que eu vou, eu não vou recusar Vixe, isso daí é mó treta Prefiro a loira, mas quero a morena Tem variações, não contato do pai Se eu quiser a ruivinha, vem a japonesa Joga, joga as cartas na mesa O resumo é o certo e o dia clareia Sou perturbado e com as nem feta Não digo o que ama, eu não tenho certeza Joga, joga as cartas na mesa O resumo é o certo e o dia clareia Sou perturbado e com as nem feta Não digo o que ama, eu não tenho certeza Joga, joga as cartas na mesa O resumo é o certo e o dia clareia Sou perturbado e com as nem feta Não digo o que ama, eu não tenho certeza A prova do homem, essa man acho cresça Só pega a princesa e nem pergunta o nome Eu estou com quem é o Spec Man Come, come, crie o original Marconi, eu estou com quem vem Come, come, crie o original Marconi, eu estou com quem vem Come, come, crie o original Marconi, eu estou com quem vem Come, come, crie o original Marconi, eu estou com quem vem Joga, joga as cartas na mesa O resumo é o certo e o dia clareia Sou perturbado e com as defuta Não digo o que amo, eu não tenho certeza Joga, joga as cartas na mesa, o resto não é o certo e o tia clareia Sou perturbado e como as de fila, não digam que eu não tenho certeza Olha o spec vem, come, come, cria origem, não marca Olha o spec vem, come, come, cria origem, não marca Joga, joga as cartas na mesa, o resto não é o certo e o tia clareia Sou perturbado e como as de fila, não digam que eu não tenho certeza Olha o spec vem, come, come, cria origem, não marca Olha o spec vem, come, come, cria origem, não marca E aí, é o T.J. Gomes, original, tá? Esse é o WC no beat Joga as gatas na mesa, o resumo é o certo e o T.J. é clareira Sou tudo badu e com as de fila, não digam que eu não tenho certeza Come, 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 cria o origem, irmão, macon Come, 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 cria o origem, irmão, macon